Olá, este é o canal Conhecendo Plantas e hoje eu vou apresentar para vocês o sabugueiro. Olha só o meu pé como está lindo, está florido. Eu vou estar apresentando para vocês hoje algumas propriedades aí do chá dessa planta sabugueiro, se você ainda não conhece, tá bom pessoal? Este canal é um canal que eu estou sempre postando vídeos a respeito de plantas medicinais, ervas, flutos da terra, várias frutas que eu tenho aqui, meu quintal, tá bom? São flores, muitas flores, orquídeas, suculentas. Então, se vocês já gostam desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu comentário e seu like, que isso é muito importante para o crescimento do canal e para estar incentivando a postar vídeos novos. Eu falo sempre a respeito do conhecimento popular, tá bom gente? Eu pesquiso bastante a respeito dos temas, mas eu falo muito do como é utilizado aqui na nossa região, aqui na região Nordeste. Vários estudos aí já comprovam, gente, que o sabugueiro é uma planta medicinal bastante rica em vitamina C, flavonoides, fibras, óleos essenciais, entre outros nutrientes. Olha só a flor como é linda, tá vendo? De longe, você já pode reconhecer aí um pé de sabugueiro, uma planta dessa aí, por causa das folhas, que as folhas são assim, verdes, assim, compridas, e por causa, principalmente, das flores, como elas são lindas, tá vendo? Branquinhas e amarelinhas. Essa flor aí que o pessoal utiliza mais para estar fazendo o lambedor, para estar fazendo o chá, para as pessoas tomarem, principalmente, quando estão gripadas, bastante resfriadas, ou então, crianças com catapora. Então, para fazer o xarope, aqui a gente utiliza as flores, assim, ó, misturado também com folhas de tio-io. Eu já tenho um vídeo no canal falando a respeito de tio-io, se você não conhece, que é um excelente, gente, descongestionante nasal. Contar para vocês aqui agora que eu tive, infelizmente, né, peguei aí o coronavírus, e eu tive muita congestão nasal, o que foi o que me aliviou mesmo, estou falando para você de coração, foi o que me aliviou, foi estar fazendo aí, gente, o banho de tio-io, que limpou muito, bastante aí, a congestão nasal. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, caso você queira conferir, caso você queira conhecer o tio-io, tá bom? Então, voltando aqui ao tema do nosso vídeo aqui, falando a respeito ainda aí, né, do sabugueiro. O sabugueiro, gente, é provado que ele é descongestionante também, assim como o tio-io, como eu já te falei aí. Ele tem bastante efeito antitérmico, ele também ajuda a aliviar a prisão de ventre, porque ele estimula o funcionamento do intestino. Então, esses são estudos que as pessoas já fizeram e puderam comprovar, e ainda do conhecimento popular, posso dizer para você que muita gente aqui utiliza e realmente funciona. Agora, é claro que você tem que usar tudo com moderação, né, gente? Procurar o médico, porque, né, eu tive o diagnóstico da Covid, mas eu procurei o médico, tomei a medicação, mas para a congestão nasal, o nariz fica muito entupido, então você precisa, assim, de alguma coisa para aliviar, e eu utilizei e funcionou muito bem. E para fazer o chá é bem simples também, de qualquer forma aqui os outros chás, principalmente das flores, você pode estar colhendo um galhozinho aí dessa flor, e colocar para ferver por cerca de 10 minutos, nós sempre utilizamos em fervura, certo? Mas muita gente recomenda que o melhor para fazer chá seria infusão. Mas por costume mesmo, aqui na roça, a gente utiliza, a gente ferve por cerca de 10 minutos para fazer o chá, tá bom? Mas aqui a gente utiliza basicamente ela em forma de xarope. Então a gente não utiliza o sabugueiro sozinho, a gente utiliza o sabugueiro junto com outras plantas, principalmente com o tio-io, que é descongestionante, e ajuda também. Tá vendo o caulo como é? Ela pode ser uma planta que cresce bastante, tá vendo? Ela não é baixinha, ela é bastante alta, mas é bem fácil de estar reconhecendo aí, eu tenho certeza. Então é isso aí, gente. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like, tá bom? Fala para mim aí se você conhece essa planta, e da forma que você utiliza, que isso é muito importante para nós, para a gente ter o conteúdo junto daquilo que é feito das ervas medicinais, que realmente elas funcionam, tá certo? Valeu, galera. Tchau, tchau. Fiquem em paz. Tchau, tchau.